Eu vou aqui pintar o risco aqui das tulipas vermelhas. Então vamos preencher. Tem várias maneiras de pintar, mas essa é uma maneira fácil, bem fácil de fazer. Então aqui eu vou usar o vinho, o vermelho púrpura e um pouco de vermelho fogo aqui pra dar um pouco de luz. Ou então você pode usar o laranja. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma divisão aqui, ó. Onde vai a minha sombra aqui, ó. Vou fazer um risco aqui puxando aqui pra baixo. Tá vendo? Puxo aqui. Vou fazer uma aqui do outro lado também. Onde eu vou marcar aqui essa sombra, eu vou separar aqui. Aqui vai ter uma sombra. Que eu vou preencher aqui com o... Púrpura. Vamos espalhar aqui. Com o vermelho púrpura. Puxando aqui o sentido pra dentro do miolo. Lembrando que eu tô usando o pincel número 12. Outro aqui, já tá bom. Depois nós vamos escurecer o miolo aqui, ó. Vamos espalhar a tinta direitinho, que as vezes fica o buraco. Aí se ficar, tem que retocar depois. Isso. Não tem problema com o buraco. Então vamos... Com o vinho agora. Um jeito bem fácil de pintar, tá bom? Aí puxa pra lá. Vem. Vem aqui. Vou fazer uma sombra aqui no miolo. Vem aqui também. E puxo pra cima. Vendo bem de leve. Pra marcar aqui o miolo. Tiro o excesso do pincel. Puxa bem lisinho, bem bonito. Então agora vamos passar aqui. Enquanto a tinta puxa um pouquinho. Vamos passar aqui o... Opa. O púrpura. Vermelho púrpura. Tirar pra cá pra não passar errado. Então vamos começar aqui da virada. Um pouquinho de capricho, né? Pra... Ficar bonito. Aí eu não tô deixando... Eu tô vindo com essa tinta pra cá. Eu não tô encostando aqui nessa sombra. Porque eu vou iluminar ela aqui, ó. Tá? Então vamos caprichar aqui no contorno. Ó. Vamos caprichar aqui no contorno. Vamos espalhar a tinta direitinho. Aqui o esfumaço. Tá vendo? Quando chega perto aqui o esfumaço. Tá vendo? Vamos aqui agora. Aqui também eu vou deixar... Uma beiradinha. Eu só vou esfumaçar a tinta pra cá, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aqui eu vou iluminar aí essas partes. Então eu esfumaço só aqui, ó. Pra não ficar aquela... Tinta marcada aqui, ó. Então eu só vou esfumaçar. Passo. Fumaço. Um pouquinho. Aqui também. Fumaço direitinho. Tá vendo? Não é difícil. Agora vamos aqui do outro lado. Vem aqui. Esfumaço. E vamos passar pra cá. Aqui eu já carrego o pincel de tinta aqui na beirada, tá vendo? Ó. Já deixo ela bem lisinha. E já faz o contorno aqui pra ficar bem bonitinho, ó. E já contorno aqui com cuidado. Ó. Olha direitinho pra ver se não tá ficando buraco. A matinha não vai puxando, dá até pra gente ver, né? Ó. Tô usando aqui a cor púrpura. Ó. Vamos passar mais um pouco aqui. Vou deixar aqui no contorno. Aí eu não chego até aqui embaixo. Que agora eu vou entrar com o vinho aqui embaixo. Pra fazer sombra também. Então vamos. Já sombrei lá em cima. Agora eu vou fazer o contorno aqui da alça da cesta. Da beirada da cesta. Aí puxo pra cima. Aqui eu tô jogando um pouco de sombra aqui embaixo. Vem aqui. Puxa pra cima. Diga um pouco de sombra aqui também. Vou tirar aqui o excesso do pincel. Vai esparramar a tinta direitinho aqui, ó. Tá vendo? Deixar ela bem lisinha, bem bonita. Então ela vai ficar bem escura aqui embaixo. A sombra vai ficar forte aqui. E acaba não nada ali em cima. Tá vendo? Meio que ela vai misturando com o vermelho em cima. Aqui também. Vamos fazer sem pressa. Ajeitar direitinho aqui. Pronto. Agora eu já só vou iluminar. Vou lavar o pincel. Então, agora eu vou... O certo era deixar puxar um pouco. Tá vendo? Mas como não. Não dá tempo de ficar esperando. Então eu vou iluminar. Agora eu tô aqui com o vermelho fogo. Ou você pode pegar a laranja também, se você quiser. Vermelho vivo. Então, ó. Vamos iluminar. Ó. Né? Aqui o vermelho vivo. Passo aqui mais forte nessa parte branca. Onde que eu deixei sem tinta. Ó. De preferência, pega a tinta mais desse lado do pincel aqui, ó. Onde vai ficar mais forte a tinta, ó. Passo aqui bem de leve. Tá vendo? Pra não tirar a tinta. Vamos arrumar aqui a beirada. Fica bonita ela secar. Fica bem retinha. Vamos iluminar um pouquinho aqui também, ó. Aqui a beiradinha. Tá? Aqui eu não vou iluminar. Porque aqui... É... É... Parte da iluminação é essa aqui, ó. Agora se fosse pintar de outra maneira, aí eu iluminava aqui. Nesse lado. Vamos aqui em cima também. Jogar um pouquinho de luz. Tá? Agora vamos tirar o excesso do pincel. E... Vamos deixar bem lisinho aqui, ó. Falou isso que é forte só mais lá pra ponta. Ó. A gente dá aquela... Mescladinha aqui, ó. Igual quando você vai pintar rosa, tá vendo? Que não vai tirar o... O... A sombra daqui, ó. Ó. Vou fechar até mais um pouquinho aqui nessa beiradinha. Pronto. Agora vamos pra cá. Eu tô pegando a tinta aqui, ó. Pro lado que eu tô iluminando. Tá vendo? Lado só do pincel. Ó. Ó. Já vem. Eu vou fazendo aqui com cuidado. Ó. Posso... Chega aqui, eu levanto o pincel, ó. Aqui pra baixo. Porque aqui já é sombra. Eu não posso ficar iluminando aqui. Certo? Agora eu pego a tinta aqui pro outro lado. O pincel. Ó. Pego mais na ponta. Uhum. Chega aqui, ó. Vai virando o pincel, ó. Ó. Aí levanta o pincel. Pronto. Agora tiro o excesso do pincel. E esfumaça. Ó. Vamos fazer aqui desse lado também. Pincel de leve pra não arrancar a tinta lá, ó. Tiro o excesso. Tá vendo? Aqui não cabe nada aqui, ó. Agora vamos lá do outro lado. Tá vendo? Pega a tinta pra cá, ó. Ó. Vem aqui. Tô pegando a tinta mais na ponta do pincel, ó. Uma ponta que eu falo de um lado, tá, pessoal? Uma ponta. Pego, tá vendo? Ó. Aí trago aqui. Aqui embaixo. Já com cuidado aqui no contorno. Um. Um. Então vamos lá. Tirar o excesso do pincel. Um. Agora. Vamos com cuidado aqui. Bem devagar. Aqui. Levanta o pincel. Aqui. Um. Que quando se faz com branco, dá pra você ter mais uma riqueza de detalhe. De detalhe na flor, mas... No vermelho já não tem muita coisa que fazer. É isso aí, meu. Lumina e pronto. Então, pessoal. É isso aí.